Sabe aquele travesseirinho que a gente deixa no sofá pra encostar a cabeça? Bora lá fazer uma capa pra ele? Já anotem as medidas. Primeiramente, você vai fazer uma bainha dupla nas duas partes de trás, onde vai sobrepôr um tecidinho em cima do outro. E já aproveita e coloca o seu velcro. Eu coloquei mais à frente, mas você já pode, já é o momento de você colocar um velcro aí pra fechar, deixar bem fechadinha essa almofada. Agora, na parte da frente, você vai fazer tipo uma prega má. Já escolhe uma rendinha, franze ela pra deixar bem bonitinha. E não esquece de medir pra ficar tudo muito bonitinho. Eu deixei da ponta aí 10 centímetros e fui marcando na parte interna aí, eu deixei essa prega com 8 centímetros, tá bom? Ficou bem bonito. Em cima eu passei uma passamanaria e agora eu vou fazer um laço. Esse laço, a minha faixa tem 74 centímetros por 15 centímetros de largura. Eu fiz uma ponta, dobrei e aí você vai prender esses laços com 10 centímetros, tá vendo? Eu prendi de um lado e de outro. Vai dar todo um charme especial. Passei uma costurinha na lateral, desvirei, passei muito bem. Essa capa, você pode fazer uma almofada, ficou muito linda, no menos, eu amei. Agora eu tô costurando o velcro, mas vocês podem costurar lá atrás, tá? Prenda essas duas partes de trás aí da almofada primeiro e depois você costura toda ela, simples assim. E tá pronta a capa, ficou linda. E aí, gostava? Uma ótima sugestão agora pro Dia das Mães. Então já faz aquela capa almofada bem linda e presenteia sua mãe. Eu chamo-se Mônica Passoni. Já me segue que todos os dias tem dicas como essa aqui no meu perfil pra você. Beijo.